Olá galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês estavam me pedindo muito que é organizando meu material escolar de 2019 Hoje eu vou organizar os meus estojos porque meus cadernos ainda precisam ser encapados e se vocês ainda não viram os outros vídeos de material que eu tenho aqui no canal vai estar todos embaixo na descrição do vídeo pra vocês assistirem e eu comprei eles na livraria leitura do Shopping Dom Pedro em Campinas olha quanta coisa linda, gente! Então já vamos deixando seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram que é muito importante pra vocês não perderem nadinha do que acontece no meu dia a dia Então agora vamos começar? E o estojo que eu vou começar organizando vai ser esse daqui que é o meu da Pukest e o Sempens muito lindo, olha, ele é rosa, cheio de glitter tem esse chaveirinho que já veio super fofo de unicórnio então, ó, vou mostrar pra vocês como é por dentro ele tem aqui essas redinhas, esses bolsinhos, ó aqui tem elásticos e aqui tem esse espaço eu coloquei aqui esse papelzinho pra não sujar o fundo então agora eu vou começar tirar essas coisinhas aqui do canto só pra eu poder apoiar o estojo e gente, várias coisas eu estou reutilizando do ano passado que ainda estão novinhas então eu vou começar colocando essas brush pens aqui, olha são 10 brush pens vou colocar porque eu tô aprendendo a fazer lettering aprendendo vou colocar em ordem de cor pronto, ficou assim e aqui atrás, ó, das brush pens atrás eu vou colocar esse adesivo aqui, ó, de Flamengo vou colocar ele aqui por trás e também esse post-it aqui de setinha que eu não mostrei no vídeo do material porque eu ganhei depois vou colocar ele aqui então nesse bolsinho aqui já foi ó, gente, ficou assim nesse bolsinho aqui da frente eu vou colocar a minha fitinha decorativa vou encaixar o ganchinho dela aqui vou colocar a minha tesoura e o meu compasso e por último eu vou colocar esses clips aqui de pompom ó, vou fazer um xizinho com eles e vou deixar eles assim com o pompomzinho pra fora e nesses elásticos aqui eu vou colocar essas canetas aqui estabilo que são bem meia 8 ou seja, que são de ponta grossa dá pra sublinhar, fazer margem, títulos, várias coisinhas e elas são tons pastéis eu amo, gente, são muito lindas vou colocar aqui em uma ordemzinha de cor pronto eu vou colocar também essas duas canetas aqui, ó uma vermelha e uma roxinha com glitter tem um gel essa aqui e também dois lápis um HB e esse daqui de unicórnio em degradê de cores muito lindo vou colocar com a pontinha pra baixo e esse com o unicórnio pra cima pronto primeira parte do estúdio finalizada agora aqui na segunda parte eu vou colocar os lápis de cor então eu já volto com vocês que eu vou tirar agora eles da caixa e vou amarrar aqui no elastiquinho prontinho, já amarrei agora eu vou colocar aqui no cantinho assim, ó porque ocupa menos espaço eu vou colocar minhas wash tapes essas daqui por causa assim pronto eu vou colocar aqui embaixo, ó os meus carimbinhos a gente vai colocar a cola primeiro pra segurar aqui as fitinhas assim colocar os meus carimbinhos pronto colocar a minha borracha os post-its fiz assim, ó os meus marcadorzinhos de página, ó colocar um em cima do outro também vou colocar os meus clips verde água olha, fiz tipo uma correntinha pendurando um no outro pra eles não ficarem se espalhando no estojo ficarem todos juntinhos assim e por fim o grafite do meu compasso vou colocar ele aqui e olha, ficou assim essa parte bem organizadinho olha, aqui eu mudei coloquei o lápis aqui e as canetinhas aqui por causa que a borrachinha tava meio desajeitada aqui no último então eu coloquei ele aqui no meio foi assim que ficou esse estojo agora vamos fechar vamos ver se fecha, né? ufa, fechou então agora vamos pro outro estojo gente, desculpa se vocês estiverem ouvindo alguns trovões aí no fundo é porque vai chover então ignorem o barulho e o outro estojo que eu vou usar é esse daqui, ó que muita gente me perguntou ele é um modelo de Troy da Kipling o meu eu escolhi a estampa das gotas de ouro que tem esse macaquinho, ó de pompomzinho que tem o nome que é Juni então agora vamos pro primeiro bolso que é esse daqui que tem elásticos e será que vai caber todos esses materiais dentro desse estojo? vamos descobrir nesse primeiro aqui eu vou colocar as minhas estabilos não sei se vai caber todas mas eu vou tentar colocar primeiro aqui as neons prontinho coube todas as estabilos aqui então agora vamos pro próximo bolso eu vou ir pro bolso de trás que também tem elásticos eu vou colocar essas canetinhas aqui, ó espereográficas que gente, só a embalagem é tom pastel a corzinha delas é normal são muito lindas, ó de clique você aperta aqui e aqui e elas são da CIS vou colocar também essas daqui em gel da Uniball eu tenho várias eu selecionei essas quatro que eu acho muito lindas gente, esse ano eu vou fazer color coat que é uma cor pra cada matéria e eu ainda tenho que decidir quais cores vão ser pra cada matéria agora eu vou colocar essas daqui que são da Schneider é uma azul uma preta e uma bicolor que é verde e rosa pessoal se vocês querem ver esse material em detalhes já gravei um vídeo que também vai estar aqui na descrição vou colocar essa caneta aqui vermelha essa do Mickey que também é azul e a minha lapiseira vai ficar sobrando um elastinho mas não tem problema é até mais fácil pra fechar e agora eu vou colocar o resto das coisas aqui no bolso do meio que não tem elásticos é assim ele é bem espaçoso então agora eu vou colocar as coisinhas eu vou colocar aqui os mercadex assim aqui nesse espacinho eu vou colocar a minha borracha de estilete olha gente ficou tudo encaixadinho aqui sobrou um espacinho vou ver se cabe o meu apontador coube ó ficou assim vou colocar a minha cola em gel esse lápis as canetas prato e dourada minha lapiseira de ponta fina esse marca-texto aqui que apaga gente esse lado não tem como ficar muito organizado porque é só ir colocando as coisas depois elas se mexem assim também não tem elástico pra organizar então não vai ficar muito organizadinho ó vou colocar essa brush pen aqui essa caneta nova aqui minha olha gente que fofa de flamingo ela é preta o meu corretivo da CIS de macaroon vou colocar aqui no lado ó embaixo dessa e os meus grafites e os meus grafites de ponta fina e de ponta grossa e foi assim que ficou esse estojo e esse daqui também ficaram muito lindos de organizar já estão prontinhos pro Volta às Aulas vocês gostaram? eu amei então se vocês gostaram não esqueçam de dar o like eu vou ficando por aqui um beijão e até o próximo vídeo tchau